Os americanos estão alegando que os russos são fracos, ou pelo menos estão demonstrando sinais de fraqueza ao contar com soldados da Coreia do Norte. Segundo informações, a Coreia do Norte estaria oferecendo entre 10, talvez 11 mil soldados militares para lutar ao lado dos russos. Os russos negam isso, os norte-coreanos também, mas provavelmente é verdade. E os americanos alegam que isso é uma fraqueza, mas será que isso é realmente uma fraqueza? Pare e pensa, afinal de contas isso não seria mais uma demonstração de força, afinal de contas os russos estão mostrando que eles não estão isolados, que eles têm parceiros, que pelo menos conquistaram um parceiro confiável o suficiente para emprestar suas tropas. Isso não me parece nada com sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário. Me parece que os russos estão ampliando sua questão militar. Se antes eles lutavam só, agora e para o futuro poderão contar com pelo menos um parceiro. E se lutar acompanhado fosse um problema ou um sinal de fraqueza, os Estados Unidos seriam bem fraquinhos, porque geralmente eles lutam ao lado dos ingleses, dos franceses, dos australianos. Então não faz sentido esse negócio de dizer que o país é fraco porque está lutando ao lado de outro país. Isso não faz sentido, muito pelo contrário. Só mostra o quanto esse país é influente e o quanto esse país consegue, na hora que mais precisa, de mão de obra ou, no caso, soldados para lutar em suas guerras. E é justo dizer que, além de todo o dinheiro, armas e munições que vários países mandam para a Ucrânia, eles também mandam soldados, mandam pessoas para lutar. Só que de forma não tão descarada como está fazendo a Coreia do Norte. Então esse negócio de a Rússia estar demonstrando fraqueza ao contar com os soldados da Coreia do Norte não passa de propaganda barata. E, para falar a verdade, o efeito prático disso é nenhum. Não é por causa disso que os russos vão deixar de continuar conquistando o território ucraniano. Muito pelo contrário. Agora que eles estão recebendo esses 10, 11 mil soldados, talvez até um pouco mais, é que a moral das tropas, das suas próprias tropas, que são centenas de milhares de homens, é a tendência que esse pessoal fique mais motivado, tenha mais vontade de lutar e consiga até, naturalmente, melhores resultados no campo de batalha. É isso. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha, se inscreva no canal, aciona o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.